Então, eu vou usar o sino tibetano para apresentar a vocês que não conhecem. Esse sino, ele tem uma vibração muito poderosa de cura, tá? E eu quero exatamente induzir um processo de presença e que vocês utilizem esse som para curar esses traumas que estão associados, muitas vezes, a uma sexualidade tóxica, a processos de abuso que você possa ter passado, né? Vamos trabalhar essa limpeza dos três primeiros chakras, tá? É algo que eu estou fazendo no consultório quântico, eu vou dar uma ideia para vocês aqui, através dessa meditação, para que a gente possa fazer essa limpeza. Quem está aqui no consultório quântico, aproveita, aproveita porque nós já estamos usando no consultório quântico, a gente já está trabalhando com óleos essenciais também para contribuir com essa liberação dessas toxinas emocionais, mentais, espirituais, para que essa energia suba para os chakras superiores e ela se transforma em criatividade de expansão da nossa consciência. Inspira o máximo que você puder, segura um pouquinho e solta mais lentamente do que o que você inspirou. Lembre que as toxinas saem pela expiração. E quanto mais longa a expiração, mais o sistema nervoso parasimpático traz para o nosso corpo um estado de relaxamento. Então eu vou tocar o sino e você vai imaginar que esse sino está levando, e de fato ele tem uma vibração curativa, ele tem uma ressonância muito poderosa, de forma que você possa aproveitar esse som e se libertar de traumas que estão armazenadas nos seus chakras inferiores. Então vamos lá. Inspira e expira. Inspira pelo nariz, solta pelo nariz, lenta e profundamente, ouça o som do sino, imagine esse som penetrando pelos seus poros, penetrando cada célula do seu corpo, esse corpo inundando os órgãos, esse som inundando os órgãos do seu corpo e elevando a vibração. Ao mesmo tempo que esse som curativo, da mesma forma como o banho de cachoeira ajuda a lavar as nossas dores, as dores mais profundas, os nossos traumas. Qualquer tipo de sofrimento que a gente esteja processando e que esteja reverberando em nosso corpo através de algum sintoma físico, ouça o som e deixe que o som toque nas suas feridas com espantilheza, com amor. Deixe que essa vibração tome conta do seu corpo e possa arrastar, possa deslocar essa energia de dor, essa energia de sofrimento possa se deslocando pelos chakras da base da coluna, vai subindo pelo chacra sexual, pelo terceiro chacra, o plexo solar, o chacra cardíaco, vai subindo pela garganta, vai chegando no chacra do terceiro olho e vai se expandindo aqui para o chacra da coroa. você pode contrair também o períneo, você pode fazer uma contração no períneo quando eu estou tocando, contrai o períneo, depois contrai o abdômen, depois contrai a parte mais alta do abdômen e inspira e imagina essa energia se manifestando. Vamos lá, vamos contrair esse abdômen, vamos contrair o períneo, aquela parte ali junto do ânus, contrai, contrai essa musculatura, agora contrai o umbigo, a região do umbigo, agora contrai o plexo solar na boca do estômago, inspira, e possibilita que essa energia se desloque pelo chacra da coroa, se transforme em criatividade, expande a sua consciência, a sua espiritualidade. Então, inspira mais uma vez, lenta e profundamente, vamos fazer a terceira vez, deslocando essa energia da Kundalini, então contrai o períneo ali na base do ânus, contrai essa região, contrai agora o umbigo, contrai agora o plexo solar, seu abdômen, deixa aqui essa energia, se desloque do chacra cardíaco, para o terceiro olho, a garganta, se expanda, convertendo toda essa energia em aprendizado, em sabedoria. Mais uma respiração lenta, profunda e tranquila. Namastê, e aí, numa palavra, vocês, como é que vocês estão se sentindo? Como é que vocês estão se sentindo? Me digam. Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa conexão? Está chegando perto de 20 mil hertz, o Darlan, que elevou muito a vibração, estava perto de 10 mil hertz, agora ele já está em 20 mil hertz, que legal. Então, a gente muda, a gente inspira, a gente se conecta, oi Daniel, o Maru Sérgio, Ivânia, o céu, o Darlan, o dominado, o Gino é gratidão, o Namastê, a área, Maria Bethânia, você, Gisle, relaxada e com muito sono, Maria Renou, isso é natural. Relaxamento, às vezes, traz estado de sono, que é a frequência alfa, né? Alejandra, Campidão, Aliane, muita vibração, Lucie, Hilda, Lucina, boa noite, com sono foi a primeira vez, muito bom, gratidão, Bonifácio, alta vibração, Isa, gratidão, Tite, gratidão, Hilda, maravilha, olha, a live fica gravada, lembrando que essa live, gente, ela é, ela faz parte da nossa programação, da comunidade quântica de evolução e autocura, tá? Ela fica, é o único produto da comunidade que nós deixamos durante uma semana para que as pessoas conheçam esse trabalho, para que mais pessoas tenham a oportunidade também de participar, para aquelas pessoas que estão em busca de evolução, de autocura, de autoconhecimento, de um lugar seguro, então todo dia nós temos informações novas, todo dia um vídeo novo que é colocado dentro da comunidade, então essa live ela fica gravada e ela fica tanto no YouTube, como no Instagram, como no Facebook durante uma semana, depois ela é uma propriedade, a gente está criando um acervo lindo dentro da comunidade quântica, onde você tem uma biblioteca gigantesca, com conteúdos de vários, né, de vários matizes, com grandes convidados, com pessoas ilustres, que eu trago aqui toda semana, ou eu mesmo dou algum tipo de aula, de forma que a gente possa estar agregando valor para as pessoas que estão nessa busca. Então o link da comunidade está aí, você pode se inscrever na lista de espera, como eu falei, em função da demanda que a gente está tendo, de pessoas procurando, amanhã e depois, quem entrar na lista de espera da comunidade, né, e se sentir apto a participar, eu vou ligar, eu vou fazer uma ligação telefônica, então, se você receber, quem se inscreveu na lista de espera, né, e se sentir o apto para participar, e se você receber uma ligação 81, então é muito provável que seja a minha ligação, eu vou bater um papo rápido com você, e você vai poder também fazer parte da comunidade só para as pessoas que estão exatamente nos acompanhando aqui na live, ou que se inscreveram através do e-mail, que nós compartilhamos essa live também, foi aí exatamente que veio o interesse, algumas pessoas querendo saber, como, se inscrevendo já antecipadamente na lista de espera, tá? Então, minha gente querida, foi um imenso prazer estar aqui com vocês mais uma vez, na próxima semana, é, a lista de espera está lá na, é, a lista de espera está no Instagram, no link que está abaixo do meu perfil, da minha foto, né, você clica lá que você vai, tá? Então, na próxima semana, nós teremos mais um convidado, é sempre uma surpresa, é, quando estiver mais perto eu aviso a vocês, mas certamente teremos mais um convidado aí, trazendo um conteúdo muito especial, para agregar valor, as pessoas da comunidade, né, que vão aproveitando todo esse conteúdo, vão processando, e se tiver alguma dúvida também, coloca lá dentro da comunidade, dentro do grupo do Facebook, se tiver alguma dúvida especial que queira, a minha, a minha orientação, é só vocês colocarem lá, que eu passo lá, depois para responder, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem em paz, e, na próxima quarta-feira, teremos mais um conteúdo especial, há uma aula live dentro da comunidade, e eu espero contar com vocês, se você está nesse momento, se movimentando nesse sentido, de evoluir, de se transformar, de se autocurar, então é um prazer receber você aqui, compartilhe o nosso Instagram, depois se inscreve, se inscreve lá no nosso canal do YouTube, para que você possa, aciona as notificações, para que você possa estar recebendo conteúdos de qualidade, que nós estamos liberando aí toda uma semana, tá bom? Beijo na alma, fiquem em paz, e até a próxima quarta. Tchau, tchau.